Capaz de clarear a pele em 73% em apenas 28 dias de uso do All Clear com FPS30 de Adatina é um fotoprotetor com ação clareadora. Combina em sua composição Alfa Arbutin mais Vitamina C que agem sinergicamente para iluminar a pele, prevenir e tratar as manchas escuras. Use sempre o All Clear FPS30 combinado com o All Clear Night. Um você usa de dia, o outro você usa à noite. Como não contém hidroquinona, a linha do All Clear pode ser utilizada por todas as pessoas em todas as fases da vida, até mesmo durante a gestação. E assim como todos os produtos da marca Adatina, não contém óleo mineral, não contém parabenos e não é testada em animais.